Está no ar podcast Prosa Rural, aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá minha gente, aqui é o Jorge Macal e hoje vamos apresentar um tema que tem grande impacto no meio ambiente, não é isso mesmo Juliana? Olá meu povo, isso mesmo Macal, estamos falando da coquita, um substrato produzido a partir de resíduos da casca do coco seco ou verde. Muito bem, então vamos voltar a 1992. Naquele ano, a Embrapa Tabuleiros Costeiros identificou no Distrito Industrial de Aracaju, Sergipe, pó de casca de coco em grandes quantidades numa área de uma usina de desfibramento desse resíduo, que vinha da cadeia produtiva do coqueiro na região. Após alguns estudos, a Embrapa concluiu que esse pó tinha características físicas e químicas muito importantes e poderiam substituir com grandes vantagens a vermiculita, que até aquela época era considerada o principal componente do substrato agrícola. Daí que surgiu o nome coquita. Esse substrato, produzido a partir da casca do coco, Juliana, proporciona condições favoráveis, tanto para a germinação de sementes, como para o desenvolvimento do sistema radicular e desenvolvimento também da parte aérea de mudas de diversas espécies vegetais. E para falar sobre esse assunto, convidamos uma especialista responsável pelos estudos do substrato coquita em Sergipe, a pesquisadora Maria Urbana Corrêa Nunes. Doutora Urbana, explica para a gente como é feito o substrato coquita. As cascas de coco seco e verde, descartadas como lixo no meio ambiente, são coletadas e trituradas, gerando dois produtos, o pó e a fibra. Este pó é separado das fibras por peneiramento, lavado e seco ao sol, tornando o principal constituinte do substrato coquita, atualmente em três formulações. E quais são essas formulações, pesquisadora? O coquita-move é uma formulação feita com esterco curtido ou com composto orgânico, feito com esse esterco mais a casca de coco, verde ou seco. As proporções a misturar para se obter o coquita-move é de 30% de esterco curtido ou composto orgânico, mais 70% de pó. O coquita-ave, ele é formulado também com pó da casca de coco seco ou verde e esterco de aves, que pode ser a cama de frango ou o esterco de galinha de postura. Esterco curtido ou composto orgânico com este tipo de esterco e casca de coco. A formulação do coquita-ave consta de 70% de pó mais 30% de esterco curtido ou composto orgânico. Essas proporções são em volume. Coquita-mix é uma formulação que envolve pó de casca de coco, composto orgânico ou esterco curtido e humus de minhoca. Ah, entendi. Existem diversas formulações da coquita. Interessante. Doutora Urbana, e quais são as maneiras de fazer a formulação da coquita-mix? Existem três maneiras de fazer essa formulação. A primeira é a mistura de 70% de pó de casca de coco, mais 20% de composto orgânico ou esterco curtido, que pode ser bovino ou aves, e mais 10% de humus de minhoca. A segunda maneira de fazer o coquita-mix é misturando 50% de pó de casca de coco, mais 35% de composto orgânico, mais 15% de humus de minhoca. E a terceira maneira de fazer a coquita-mix é usando 35% de pó de casca de coco, mais 65% de humus de minhoca. Perfeito! Agora explica pra gente, pesquisadora, o que deve ser observado nessas formulações. Para as diversas formulações do substrato coquita, existem pontos muito importantes que devem ser observados. O primeiro ponto é a lavagem do pó da casca de coco. Esse pó deve ser lavado em água de boa qualidade, para a remoção dos sais solúveis contidos nesse pó e também do tanino. E, desta forma, evitar a queima de raízes e o mau desenvolvimento de mudas. E o que mais devemos observar, pesquisadora? O segundo ponto importante é em relação à condutividade elétrica do substrato. Essa condutividade elétrica, ela refere à quantidade de sais no substrato. Sais que são absorvidos pelo coqueiro durante o desenvolvimento, durante a formação do fruto. Então, esse pó deve ser lavado para que essa condutividade elétrica atinja valores inferiores a 1 milicimes por metro. Considerando que, quanto mais próximo de zero for a condutividade elétrica, melhor vai ser a qualidade do substrato. Então, após a lavagem desse pó, ele deve ser exposto ao sol para secar, até atingir em torno de 15 a 20% de umidade. Outro ponto importante é a esterilização do substrato coqueta. Essa esterilização, ela ocorre naturalmente pela elevação de temperatura no interior da pilha de compostagem ou do processo de curtir o esterco. Essa temperatura interna, ela deve atingir em torno de 60 a 70 graus. E com isso, haver a esterilização e resultar num produto livre de sementes de ervas daninhas, sementes indesejáveis e também livres de patógenos causadores de doenças nas mudas. Então, doutora Urbana, a coqueta apresenta muitas vantagens, não é isso mesmo? Explique um pouco mais para o nosso ouvinte. O aproveitamento da casca de coco para a produção do substrato coqueta contribui para uma destinação correta desse resíduo, que atualmente essas cascas são descartadas no meio ambiente e hoje temos um passivo ambiental de grande impacto negativo ao meio ambiente e à saúde humana, por meio de proliferação de mosquitos, transmissores de doença, como é o caso da dengue e da chikungunya. E também constitui meio de proliferação de animais peçonhentos, animais venenosos, como as aranhas, escorpiões, cobras e outros. A segunda vantagem é que a casca de coco vem naturalmente da cadeia produtiva do coqueiro, sem necessidade de ser extraída do meio ambiente, como é o caso da vermiculita. Muito pelo contrário, nós vamos tirar o problema do meio ambiente e transformar num produto de qualidade e de muita importância na agricultura. Outra vantagem é que esse aproveitamento da casca de coco constitui uma nova fonte de renda para os agricultores, porque eles podem produzir o substrato para uso próprio, para a produção das suas mudas, sem necessidade de comprar mudas externas e também podem produzir esse substrato para comercialização. A terceira vantagem de usar a casca de coco na produção da coquita é a redução de dependência de insumos externos no sistema de produção de mudas. O próprio agricultor pode produzir o substrato coquita, dispensando a compra de substratos para a produção de mudas. Obrigado, doutora Urbana. Essas informações são realmente valiosas para o amigo produtor. Então, amigo ouvinte, o grande diferencial do substrato coquita é que a parte da matéria orgânica muitas vezes já está disponível na propriedade, como o estergo bovino, estergo de aves e húmus de minhoca, o que reduz o custo de produção. Isso mesmo, Macau. O produtor rural José Adelson Fonseca tem uma experiência bem legal com o substrato coquita. A propriedade dele fica no município de Campo do Brito, Sergipe. Vamos ouvir! Fala, produtor! Desde 2014, que eu uso o substrato de coco, a coquita, para fazer muda. Em 2017 para 2018, tive o prazer, através da cooperativa que eu sou membro, tive o prazer de conhecer a doutora Maria Urbana, que veio fazer experimentos aqui no meu terreno, usando a coquita para fazer muda de alface, muda de tomate. E, graças a Deus, foi de extrema conhecimento que eu tive com ela. E eu já usava, e depois que eu passei a trabalhar com ela nos experimentos, foi que eu continuei usando. Hoje eu faço muda de alface, de tomate, aiporó, cebolinha, que desenvolve melhor na placa feita com substrato. O humus da minhoca também eu uso junto. Então, eu só tenho que falar de bem, né? Porque a coquita é muito boa. E no experimento de doutora Maria Urbana, nós usamos também a manta que é feita do substrato do coco também, do bagar do coco, para poder ver o calor, né? Como as plantas desenvolvia com a manta. O calor, se ela conseguia diminuir mais o calor. E conseguiu, conseguiu mesmo. Obrigado, Sr. José Adelson. E aqui vão também os agradecimentos ao nosso ouvinte por ter ficado ligado até o fim no nosso programa. É isso aí, minha gente. E não esqueça, antes de qualquer iniciativa, procure sempre a assistência técnica do seu município ou mesmo as associações de produtores rurais. Pois é, nosso programa chegou ao fim, mas já contamos com sua audiência para o nosso próximo encontro. Para saber mais sobre o substrato coquita, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD, telefone 4009-1344. Vou repetir. DDD 79, telefone 4009-1344. Mas se preferiu um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. O Proza Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Se você está em busca de capacitação em vários setores da agropecuária, precisa conhecer a vitrine de capacitações e campo da Embrapa pela internet. O e-campo é um espaço online que divulga a lista de centenas de cursos oferecidos pela Embrapa e parceiros. São cursos voltados principalmente para o público que vive e trabalha no campo, mas qualquer pessoa pode se inscrever. As capacitações online da Embrapa garantem acesso a um conhecimento de qualidade que contribui para o seu aperfeiçoamento profissional. Acesse o e-campo na internet para conhecer os cursos oferecidos e se inscreva. www.embrapa.br-e-campo E-Campo, vitrine de capacitações online da Embrapa. Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Tome o cuidado de não deixar jogadas no chão as embalagens vazias de agrotóxicos, de adubos foliares, os sacos de ração, de adubo e os frascos de medicamentos. Porque certamente vão acumular água de chuva. E isso é tudo que o mosquito Aedes aegypti quer. Então, esvazie todo o conteúdo das embalagens de agrotóxicos no próprio tanque do pulverizador. Depois, adicione água limpa em até um quarto do volume da embalagem, tampe e agite por 30 segundos. Essa água também deve ser jogada no tanque do pulverizador. Repita três vezes essa operação. Em seguida, perfure o fundo dessas embalagens vazias de agrotóxicos e armazene-as em local adequado e abrigado da chuva até o momento de levá-las ao local indicado pelo seu revendedor. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. Você ouviu o podcast Prosa Rural. Um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Sayonara Marinho. Edição Jorge Macal. Apresentação Juliana Freire e Jorge Macal. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros. Conteúdo Embrapa Tabuleiros.